A Mapiro me pergunta, pacientes com históricos de herpes zoster também? Posso passar o aciclovir? Pode passar o aciclovir no paciente. Se o paciente estiver em estado, já equilibrou, passou a herpes zoster, não tem mais nada, pode fazer aplicação de fios, tá? Não tem problema não. Mas se estiver em fase aguda, ativa, aí melhor não fazer nada. Comprometimento sistêmico é sistêmico, é o corpo todo. Não mexe no paciente, deixa ele quietinho, manda ele embora. No máximo você assiste um filme com ele na sessão da tarde.